Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Universe Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma simulação muito curiosa de como vai ser esse choque da nossa galáxia com a galáxia de Andrômeda que possivelmente daqui milhares ou até bilhões de anos vai ocorrer. Esse choque entre essas duas galáxias, então, vamos ver isso nessa simulação. Então, bora lá explorar. Bom pessoal, e aqui está a nossa Via Láctea. Eu coloquei aqui, nesta simulação do Universe Sandbox, para vocês notarem a movimentação destes arcos da nossa Via Láctea. Como é a movimentação destes braços, o nosso sistema solar, o nosso Sol, está em um destes braços da nossa Via Láctea. E aqui, nós observamos a movimentação da nossa galáxia. Nós estamos avançando muito rapidamente no tempo, é uma velocidade aqui de milhões de anos por segundo para nós conseguirmos notar esta movimentação. E um detalhe curioso, colocando aqui os marcadores, para vocês notarem as trilhas e órbitas dos objetos, esta é mais ou menos a movimentação que acontece aqui na nossa Via Láctea. Incrível, hein? Aqui, pessoal, está o nosso grupo local de galáxias, ok? Para vocês verem os marcadores, né? Então, aqui está a galáxia de Andrômeda, juntamente aqui com as trilhas e as órbitas ativadas, para vocês terem uma noção de como é a movimentação de seus astros, né? E no outro ponto aqui está a nossa Via Láctea, juntamente com este grupo local ao redor dela aqui, com as nuvens de Magalhães e galáxias satélites. E, bom, pessoal, aqui nesta simulação, nós vamos ver um choque de como seria destas duas galáxias, a Via Láctea, aqui na parte inferior, e na parte superior aqui, a galáxia de Andrômeda. vai ser um avanço de aproximadamente 4 bilhões de anos para nós vermos este impacto, né? Então, nós estamos avançando aqui milhares de anos por segundo, nós vamos avançar milhares de anos por segundo para ver este impacto das duas. Então, bora lá realizar esta simulação aqui. Então, aqui está avançando milhares de anos por segundo, bem no momento aqui do impacto das duas galáxias, né? A possibilidade aqui, né, que com o impacto das duas, elas possam virar uma única galáxia, né? E, neste momento, você vai notando, né? São diversos elementos se chocando, estrelas, planetas e assim por diante. É a possibilidade de que eles se choquem, né? E, olha a resultante disso daqui. Ocorre um impacto, né? E, neste momento, fica esta fusão das duas, vamos dizer. Lembrando que eu estou avançando milhões de anos por segundo. Então, o tempo está avançando muito rapidamente, pessoal. Então, o choque das duas galáxias seria mais ou menos assim. Lembrando que eu estou avançando milhares de anos por segundo, né? Então, qualquer efeito em detalhe menor, ele ia passar batido neste tipo de simulação aqui, já que são milhares de anos por segundo. Então, seria um overview geral da resultante aqui da colisão das duas. Bom, pessoal, foi um vídeo aí mostrando um pouquinho, né? Desta atualização de galáxias aí do Universo Sandbox 2. Mostramos um pouquinho aí do comportamento das galáxias e esse choque da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Sugestões aí de simulações e explorações para o Space Engine, deixe nos comentários. Se inscreva aí no canal dos Escalapitites, pessoal. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima. Valeu!